As quatro nobres verdades. A terceira nobre verdade. O que é a nobre verdade do cessar do sofrimento? É o desaparecimento do último vestígio e cessação desse mesmo desejo, o rejeitar, o abandonar, o deixar e o renunciar do mesmo. Mas onde é que este desejo é abandonado e terminado? Onde quer que exista aquilo, que parece adorável e gratificante, aí é abandonado e terminado. Existe esta nobre verdade do cessar do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz, que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Esta nobre verdade deve ser penetrada, realizando a cessação do sofrimento. Esta nobre verdade foi penetrada, realizando o cessar do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz, que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Siddhartha Gautama, o Buda. A terceira nobre verdade é composta por três fases. Existe a cessação do sofrimento, do Dukkha. O cessar do Dukkha deve ser realizado. A cessação do Dukkha foi realizada. Os ensinamentos budistas têm como objetivo fundamental o desenvolver de uma mente refletiva, para assim se poder abandonar as ilusões. As quatro nobres verdades são o ensinamento acerca desse abandono, através do olhar atento e da investigação, contemplando. Por que é que é assim? Por que é que é deste modo? É bom ponderar acerca de coisas, como, por que é que os monges rapam a cabeça, ou por que de Buda Rupas terem a aparência que tem. Nós contemplamos, a mente não está a formar uma opinião acerca do fato de estas serem boas, mais, úteis ou desnecessárias. Na verdade, a mente está a abrir-se, e a considerar, o que é que isto significa. O que é que os monges representam? Por que é que eles usam a malga de almas, as oferendas? Por que é que eles não podem ter dinheiro? Por que é que eles não podem cultivar os seus próprios alimentos? Contemplamos como esta forma de vida tem mantido esta tradição, permitindo que a mesma seja transmitida do seu fundador original, o Buda Gautama, até aos dias de hoje. Nós refletimos acerca da forma como vimos o sofrimento, como vimos a natureza do desejo, como reconhecemos que o apego ao desejo é sofrimento, e assim alcançamos a revelação interna, que permite abandonar o desejo, a realização do não-sofrimento, a cessação do sofrimento. Estas revelações só podem surgir através da reflexão, elas não surgem só, porque acreditas nelas. Tu não te podes fazer acreditar ou realizar uma revelação só por vontade, é através da verdadeira contemplação e reflexão destas verdades, que as revelações te surgem. Elas só surgem através da abertura e receptividade da mente para com os ensinamentos, fé cega não é certamente aconselhada ou esperada de ninguém. Em vez disso, a mente deve estar disposta a estar receptiva, ponderando e considerando. Este estado mental é muito importante, é o caminho para abandonar o sofrimento. Não é uma mente com ideias fixas e preconceitos, que pensa que sabe tudo, ou que só aceita ser verdade, o que as outras pessoas dizem. É uma mente que está aberta para estas quatro nobres verdades, e que consegue refletir acerca de algo, que podemos ver dentro da nossa própria mente. As pessoas raramente realizam o não-sofrimento, porque este requer uma vontade muito especial, para se poder ponderar e investigar e assim passar para além do grosseiro, e do óbvio. É preciso força de vontade, para observar honestamente as tuas próprias reações, ser capaz de reconhecer os apegos, e contemplar. Como é que sentir apego por exemplo, sentes-te feliz, ou liberto estando apegado ao desejo? Sentes-te positivo, ou depressivo? Estas questões são para tu investigares. Se achares que estar apegado aos teus desejos é libertador, então continua. Apega-te aos teus desejos, e vê qual é o resultado. Na minha prática, tenho observado que o apego para com os meus desejos é sofrimento. Não tenho qualquer dúvida acerca disso. Consigo ver quanto sofrimento na minha vida tem sido causado por apego a coisas materiais, ideias, atitudes ou medos. Consigo ver todo tipo de infelicidade desnecessária, que eu causei a mim próprio por causa deste apego e, porque não compreendi as coisas como elas realmente são. Eu fui criado na América, a terra da liberdade. Ela promete o direito de ser feliz, mas o que na realidade ela oferece, é o direito de ser apegado a tudo. A América encoraja-te a tentar e ser o mais feliz possível possuindo coisas, no entanto, se trabalhares com as quatro nobres verdades, o apego deve ser compreendido e contemplado, aí então, surge a revelação do desapego. Isto não é uma posição intelectual, ou uma ordem do teu cérebro a dizer, que não deve ser apegado, é somente uma revelação natural sobre o desapego ou extinção do sofrimento. Aprenda a realizar de forma fácil e rápida a meditação, em diversas situações do seu dia a dia. Com o treinamento online de meditação você será guiado através de exercícios simples e práticos, a uma elevação de sua consciência e concentração, trabalhando o controle da mente e do corpo para uma vida mais plena e produtiva. Confira mais sobre o curso no primeiro link na descrição do vídeo. A Verdade da Impermanência Aqui em Amaravati, nós entoamos o Sutra Dhamma Kakapavatana na sua forma tradicional. Quando Buda deu este sermão sobre as quatro nobres verdades, só um dos cinco discípulos, que o ouviram realmente o compreendeu, somente um teve a revelação profunda. Os outros quatro gostaram muito, pensando sim senhor, que ensinamento tão bonito, mas só Kondanya obteve a perfeita compreensão acerca, daquilo que o Buda estava a dizer. Os devas também estavam ao ouvir o sermão. Devas, são criaturas etéreas e celestiais, muito superiores a nós. Elas não têm corpos grosseiros como os nossos, elas têm corpos etéreos e são muito bonitas, gentis e inteligentes. Mas apesar dos devas, se terem deliciado ao ouvir o sermão, nem sequer um deles se iluminou com o mesmo. Dizem-nos que eles ficaram muito felizes com a iluminação de Buda, e que bradaram pelos zéus, quando ouviram o seu ensinamento. O primeiro nível de devatas ouviu, depois gritaram para o próximo nível, e em pouco tempo todas os devas regozijavam, indo até ao nível mais alto, o reino dos Brahmas. Havia alegria ressoante de que a roda do Dharma tinha sido posta em movimento, e estes devas, e Brahmas regozijavam-se nela. Mas no entanto, só Kondanya, um dos cinco discípulos, se tornou iluminado quando ouviu este sermão. Mesmo no final do Sutra, o Buda chama-o de Anha Kondanya. Anha significa sabedoria profunda, assim Anha Kondanya, significa Kondanya aquele que sabe. O que é que Kondanya sabia? Qual foi a sua realização que o Buda elogiou no final do sermão? Foi. Tudo aquilo que é sujeito a surgir, é sujeito a cessar. Isto pode não soar a grande conhecimento, mas o que realmente implica é um padrão universal. O que quer que esteja sujeito a surgir está sujeito a cessar, é impermanente e não eu, assim sendo, não te apegues, não te iludas com aquilo que surge, e cessa. Não procures para teu refúgio, aquilo em que queres confiar e respeitar, em nada que surge, pois essas coisas cessarão. Se quiseres sofrer e desperdiçar a tua vida, parte à procura das coisas que surgem. Todas elas te levarão ao final, à cessação, e tu não te tornarás mais sábio por isso. Continuarás, simplesmente, às voltas neste ciclo, repetindo os mesmos tristes hábitos, e quando morreres, não terás aprendido nada de importante com a vida que viveste. Em vez de só pensares acerca disto, contempla-o verdadeiramente. Tudo que está sujeito a surgir está sujeito a cessar. Aplica isto à vida em geral, à tua própria experiência, e aí irás compreender. Simplesmente nota. Princípio, fim. Contempla como as coisas são. Este reino dos sentidos, é todo ele acerca de surgimento e cessação, princípio e fim, nesta vida pode ser alcançado entendimento correto, sama de ti. Eu não sei por quanto tempo, o Kondanya viveu após o sermão do Buda, mas nesse momento ele foi iluminado. Nesse mesmo instante ele obteve entendimento correto. Eu gostaria de sublinhar o quão importante, é desenvolver este tipo de reflexão. Em vez de somente desenvolver um método para tranquilizar a mente, que certamente é uma parte da prática, tenta perceber que meditação correta envolve dedicação para com esta sábia investigação. Observar as coisas profundamente, envolve um esforço corajoso, não te analisares a ti próprio, ou fazer juízos de valor acerca da causa do teu sofrimento pessoal, mas estares determinado a seguir o caminho até obteres um entendimento profundo. Tal entendimento está baseado no padrão de surgimento e cessação. Assim que esta lei for compreendida, tudo é percebido, encaixando-se nesse mesmo padrão. Isto não é um ensinamento metafísico. Tudo que está sujeito a surgir, está sujeito a cessar, não se trata da derradeira realidade, realidade, realidade imorredoira, mas se souberes profunda, e verdadeiramente que tudo, o que está sujeito a surgir, está sujeito a cessar, então compreenderás a derradeira realidade, a verdade imortal. Este é um meio hábil, para alcançar a realização final. Percebe a diferença? A declaração não é metafísica, mas leva-nos a uma realização metafísica.